Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs e ouvinte, nessa noite 4 de novembro, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer novamente a respiração da vida, que pela manhã com certeza você já fizer, mas vamos fazer novamente a respiração da vida, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui na terra para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvinte, nessa noite invoquem o nome do Senhor, dependa desse nome, porque é só nesse nome se eu e vocês perseverarmos até a sua volta, com certeza, mas dependendo de tudo, no nome do Senhor, nós vamos reinar com ele, por isso que nesta noite nós vamos invocar mais o nome do Senhor, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, e hoje, graças a Deus, ele pede para mim vocês lerem, antes de dormir, Ezequiel 10 a 11, Hebreus, capítulo 6, Salmo 105, 16 ao 36, e Provérbios 27, 1 ao 2, leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que nós possamos, com certeza, caminhar nesta terra tão árdua, mas, através do Espírito, do exercício do Espírito, nós podemos vencer todas as barreiras, louvados seja Deus, e depois que nós lemos a Bíblia, com certeza, Deus tem falado nos nossos corações, podemos sim, continuar no Alimento Diário, Alimento Diário, que traz todos os dias, essas pepitas, Alimento Diário, cuja série é nossa missão, ouçam bem, nossa missão, e o título geral é, Deus escolheu você, Deus nos incubiu numa missão, e ele escolheu a mim e a vocês, a pregar o Evangelho, louvados a Deus, nós estamos na segunda semana, graças a Deus, tem vários versículos e capítulos, nós já lemos, hoje é sexta-feira, graças a Deus, e temos o leio com oração, também já lemos, né, Atos 20, 28, que diz pra mim vocês, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, portanto, amados irmãos e amadas irmãos, Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, por isso que a igreja é de Deus, e eu e vocês fazemos parte dessa igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, louvados a Deus, o Alimento Diário está muito rico hoje também, graças a Deus, são oito parágrafos, oito parágrafos, bem desfrutante, e vai nos mostrar sobre a responsabilidade da liderança, amados, isso é muito sério, liderança precisa ter responsabilidade, e os parágrafos dizem, bem desfrutante, explicativo, vou ler o primeiro para os irmãos entenderem mais e mais ainda, que eu sei que vocês já leem, eu estou gravando agora porque eu viajei, estou aqui no Ceabro, cheguei, não deu tempo, e ele disse para mim vocês, hoje continuaremos a ver o que Paulo disse aos presbíteros em Éfes, testificando, tanto os judeus como os gregos, o arrependimento, veja só, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amados irmãs, isso é muito sério, eu e vocês precisamos dar esse testemunho, Paulo testificava isso, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo qual ali me acontecerá, Paulo não se preocupava com isso, ele confiava no Senhor, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, amados irmãos e amados irmãs, só diz isso um homem que realmente confia no Senhor, um homem que realmente tem toda a sua esperança no Senhor, por isso que esse testamento de Paulo deve ser o nosso testificar também nessa vida, aí ele diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, está vendo, um homem desse é um homem cheio de luz na palavra, ele não considerava a vida para ele preciosa a si mesmo, contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar, testemunhar aliás, o evangelho da graça de Deus, isso está lá em Atos, né, 20, do 21 ao 24, portanto amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, ouçam bem, Deus conta com cada um de nós para sermos esses irmãos e irmãs que levem essa incumbência de pregar o evangelho a toda criatura tem outro ponto aqui no parágrafo 2, Pedro, ele disse que, falando com o Senhor, e o Senhor disse a ele o seguinte ele perguntou no Senhor, Senhor, mostra-me exatamente qual é o meu papel, de forma concreta, o que espera, ele disse o que eu faço, aí o que ele disse, o Senhor me respondeu, Carmen, eu quero que você leve meu povo até a terra de Canaã amados irmãos e amadas irmãs, isso aqui é um irmão, lembre-se, isso só acontece com o irmão Pedro, lembre-se bem disso isso pode acontecer comigo e com vocês, é só nós, está aberto a palavra e ser sinceros diante de Deus lembre-se bem disso, aí Pedro encoraja na frente dizendo, somente os vencedores entrarão na boa terra de Canaã aí ele lida desde na frente, particularmente não tenho nenhum outro interesse na vida perdi totalmente interesse pelas coisas materiais, amados, só diz isso quem realmente está encabeçado em Cristo só peço a Deus que me dê saúde e sua presença, para que eu possa continuar servindo como um humilde canal lembre-se, não precisamos buscar a glória humana, nem a fama, só quero fazer aquilo que o Senhor me incumbiu e completar a carreira, amados, isso deve ser um desejo de cada um de nós, não buscar, não buscar glórias humanas mas buscar aquilo que Deus quer, que Deus incumbiu a cada um de nós, que é pregar a sua palavra louva-se a Deus, eu vou dar um pulo assim para frente, tem muitas coisas boas aqui, aqui no parágrafo 4 ele diz diz assim, uma advertência para cada um de nós, ele diz assim, o homem natural gosta de ter discípulos e ter pessoas que o seguem, é verdade, amados, o homem natural gosta de se gloriar, gosta que as pessoas dizem gostei demais da sua palavra, gosta de elogios, isso é o homem natural mas o homem espiritual, ele ouve a voz de Deus ele não ouve a voz de homens, ouve a voz de Deus, então ele não aceita elogios, amém? Senhor Jesus, aí ele diz se não estivermos atentos ao que o Senhor está falando e fazendo, correremos o risco de nos distrair e nos desviar arrastando conosco muitos irmãos, é verdade eu passo assim embaixo se a gente não estiver atento à palavra profética com certeza nós queremos só elogios para nós e com certeza nós queremos que alguém nos siga, mas lembre-se a palavra é muito clara nós temos que seguir ao Senhor louvar-se a Deus outro ponto é assim aqui no 7, ele diz um servo de Deus deve ser puro de coração sem ambição particular nem desejo pela glória humana não temos de agradar homens lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas irmãs não precisamos agradar homens ó Senhor Jesus ter nosso grupo de seguidores não, precisamos agradar o Senhor lembre-se nosso único desejo deve ser completar a carreira o ministério que recebemos do Senhor lembre-se esse ministério ele vem do Senhor então é o único que nós devemos agradar amém louvado seja Deus que o Senhor tenha falado aos vós corações e que essa noite antes de dormir pondere um pouco sobre a palavra profética sobre esse pequeno compartilhar amém louvado seja Deus quem gostar diga sim pra Deus ele é quem é o sim e o amém não pra mim louvado seja Deus sim